Não sabes, tu, branco opressor, a dor que causa ao escravo, o grilhão que lhe prende a vida, a fome e a miséria que lhe rodeia, não sabes a luta constante, pela liberdade e pela justiça, o grito que sobe da alma negra, pela igualdade e pelo direito, oh, homens livres, escutai o grito, dos oprimidos, dos escravos, erguendo-vos contra a opressão, pela liberdade, pela fraternidade, este é o apelo do poema Não Sabes, de Castro Alves, sobre a escravidão, um grito de esperança e justiça, para todos nós, brasileiros.